Eu vou fazer pra vocês hoje uma rosa, só que uma rosa preta, não uma rosa na cor tradicional que as pessoas já conhecem. Vamos fazer uma rosa usando a tinta preta, porque também eu acho que eu quase não tenho desenho preto aí no canal, né, usando a tinta preta, matizando. E essa rosa vai ser matizada preto com branco. Vou matizar aqui o preto PVA, preto PVA, e o branco Naturicolos. Eu só uso esse branco, gente, eu não gosto do branco da PVA, eu gosto desse aqui. Vou matizar as duas, branco e preto, vou usar o pincel queramico 321.4, adaptado. Eu fiz a adaptação porque eu uso 321.2, e não tinha quando eu fui comprar, então eu comprei esse e fiz a adaptação pra ficar menor. Vou matizar o branco e o preto, matiza bem, mais preto do que branco. E vamos fazer a primeira parte da nossa rosa. Aqui, ó, gente. Volto na matização e vou fazer a outra. São cinco pétalas, né? Cinco pétalas, a nossa rosinha. É, vou trocar de pincel aqui, gente, que eu vou fazer a folha. E na folha eu vou usar um pincel menor, mas usar também o preto e o branco, tá? Eu vou usar o pincel da Relomini, esse pincelzinho bem pequenininho aqui, ele é ótimo pra fazer os detalhes das flores no meio. E pra fazer folha, matizar aqui de novo, em cima da mesma matização, tá? Aqui eu vou fazer as folhas. Vou fazer a folha aqui. Vou fazer uma folha aqui. E a outra aqui. E vou fazer mais uma folha aqui. Ó, gente, às vezes não dá pra mostrar toda a matização, o processo aqui de matizar, mas eu sempre matizo, tá, pra fazer. Aí, do outro lado, do mesmo jeito. Uma folha aqui, gente. E a outra folha aqui. Agora, vou fazer uma segunda demão na folha, eu acho que já secou, dá pra fazer a segunda demão da folha, pra depois eu fazer a segunda demão da flor. Olha como fica mais bonita quando faz a segunda demão. Fica bem melhor. Batizando sempre. Batizando sempre. Agora, eu vou fazer a segunda demão da flor. Eu vou matizar novamente o branco e o preto. Mais preto do que branco. 70% preto, 30% branco. Ou seja, mais tinta no pincel preto do que branco. E essa segunda demão não deixou desse grosseiro, tá, gente? Porque como o pincel, eu não coloco muita tinta, o excesso, não fico com excesso, então não vai ficar grosseiro. Agora, eu vou fazer os detalhes da rosa. branco e preto com o pincel. Com o pincel, elomínio. Agora, gente, deixar o branco mais aparente, tá? Pra aparecer os detalhes. Você vai vir aqui, ó, vai fazer isso. Deita um pouco o pincel. Vai na matização novamente do outro lado. Deixa o pincel nessa posição. E vai. Agora, gente, fazer no meio. Matizar o branco e o preto. No meio, eu vou vir fazendo isso aqui. Uma pequena... Tipo uma meia lua, olha. Desta forma. Do outro lado, do mesmo jeito. Assim. Sempre matizando. E aqui, gente, agora eu vou pegar dessa ponta pra cá. Pra outra pontinha aqui do meio da... Assim. Do outro lado. Agora aqui, gente, eu vou puxar essa ponta até aqui. Do outro lado. Pode vir fazendo devagar. Não precisa fazer a... Querer fazer a vírgula de uma vez, não. Pode fazer devagar. Agora eu vou puxar uma vírgula desse lado aqui. E daqui. Como essa vírgula aqui ficou fraca, eu vou vir dar uma segunda de mão nela. Vou fazer do outro lado, na outra flor, e depois eu venho nela de volta. Deixa eu vir aqui, dá a segunda de mão nessa vírgula aqui. Gente, olha a forma que eu coloco o pincel. Eu deixo ele dessa forma aqui, que aí o preto que tá nessa ponta vai ficar no preto aqui. E o branco vai ficar no branco. Pra dar esse efeito. Agora, gente, com preto eu vou fazer uns detalhes. Fizendo os detalhes com preto. Aqui é o filete da Mequione. E aí E aí Amém. Vou fazer nessas bolinhas. E aqui também algumas. Agora aqui na folha, gente, eu vou só fazer uns risquinhos brancos no meio da folha. E a nossa rosinha tá pronta. Só mais esse detalhe. Aqui, gente, vou fazer aqui o detalhe lá. E é isso, meninas. A nossa rosinha preta vai ficar dessa forma. Espero que tenham gostado. E não esqueçam de deixar o like. Beijos!